E aí pessoal, questão de número 43, vamos conversar mais um pouco. Francisco e Antônia vão promover a festa de aniversário de sua filha Luísa. Para não errar na quantidade de alimentos e bebidas que devem providenciar, pesquisar na internet e encontrar a seguinte sugestão. Quantidade estimada para um adulto. Bolo, 100 gramas. Salgadinhos, 12 unidades. Docinhos, 6 unidades. Refrigerante, 600 mililitros. Cada duas crianças equivalem a um adulto. Então, essa informação aqui é muito importante, porque a cada duas crianças você transforma em um adulto, tá bom? Por quê? Porque o que ele me dá como referência para bolos, salgadinhos, docinhos e refrigerantes? O adulto. Então, pronto. A festa será oferecida para 30 adultos e 20 crianças. De acordo com a lista acima, as quantidades encomendadas de bolo, salgadinhos, docinhos e refrigerantes devem ser respectivamente de... Ora, pessoal, para efeito de cálculo, eu vou substituir 20 crianças por 10 adultos. Pronto. Certo? Porque a questão me permite, ó, a transformação. Duas crianças equivalem a um adulto. Então, 10 adultos. Portanto, você vai ter que trabalhar sempre considerando um total de 40 adultos. Certo? Primeiro passo. Vamos começar com bolo. Bolo. Ele fala respectivamente, né? Então, eu tenho que seguir exatamente a ordem da tabela. Ó, bolo. Salgadinhos, docinhos e refrigerantes. Bolo. São 100 gramas por adulto. Daí, são 40 adultos, cada um com 100 gramas. Ficamos, portanto, com 4 mil gramas. Ou 4 quilos. Pronto. Rapidinho, ó. 40, 30 com mais 10, 100. Então, 4 mil gramas, 4 quilos. Segundo. Bolo. Agora, salgadinhos. O que eu sei? 12. Então, 40 vezes 12. Ficamos, então, com 480 salgadinhos. Pronto. 4 quilos, 480 salgadinhos. Terceiro. Docinhos. 40 vezes o que eu tenho como individual. 6. Então, 240. 240. 240 docinhos. 240 docinhos. E 4. Refrigerantes. Pronto. 40 vezes o que eu tenho, 600 ml para cada adulto. Igual a 4 vezes 6, 24, com mais 3 zeros. Ou, se você preferir, 24 litros, né? Para transformar, eu sei que eu fiz aqui direto, mas são só 3 casos para a esquerda. Se tiver dificuldade, já sabe. Pega a tabelinha, que rapidinho você consegue essa transformação. Ó. Aqui. Se você quer transformar de mililitro para litro, vamos dividir por 10, por 10 e por 10. Então, você acaba dividindo por 1.000. São 3 casas. Daí. Ó. 1, 2, 3. 24 litros. Então, 4 quilos. 480 salgadinhos, 240 docinhos e 24 litros de refrigerante. Resposta correta. 4, 480, 240, 24. B de bola. Pronto. Resposta correta. B de bola. Agora, vamos à questão de número 44. 43 foi tranquila. Rapidinho, conseguimos desenrolar. 44. Sabe-se que a superfície de um piso de formato retangular foi revestida por 2.880 lajotas quadradas, todas com medida do lado igual a 25 centímetros. Considerando desprezível o rejuntamento das lajotas, então, se esse piso tem 15 metros de comprimento, o seu perímetro em metros é igual a... Sua situação é a seguinte. Não é uma questão tão simples. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu retângulo. Fecha aqui. Essa é a sala. Certo? Vou botar aqui como se fosse uma sala. Beleza. Essa sala, a questão já garante. Ela tem 15 metros de comprimento. Eu não sei quanto ela tem em largura. Vou botar L. Pronto. A área dessa sala, a área do piso dessa sala, tem que dar igual à área formada por todas as lajotas. Então, posso igualar as duas áreas? Posso. Está aqui, ó. Vamos lá. São 2.880 lajotas quadradas com o lado igual a 25. Então, dá para descobrir a área total? Dá. A área total... Preste atenção agora, todo mundo. A área total... Esqueça o retângulo. Esqueça. A área total vai ser 2.880 lajotas vezes o número 25 ao quadrado. Por que 25 ao quadrado? Porque as lajotas são quadradas. Se o quadradozinho que representa a lajota mede 25, 25, 25, 25. Conclusão. A área de cada lajota, a área de cada lajota, vai ser 25 vezes 25. Então, nesse caso, a área da lajota vai ser igual a quem? A 625. Certo? 625. Claro que nós estamos ainda trabalhando em centímetros quadrados. Então, centímetros quadrados. Pronto. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, a área total vai ser 2.880 vezes 25 ao quadrado. No caso, 625 eu já calculei, já que é a área de um quadrado. Pronto. Beleza. Essa é a área total. Só que a área total, já que a sala tem uma estrutura retangular, eu posso calcular essa área total também como 15 metros. que, como eu estou trabalhando em centímetros quadrados do lado de lá, seria interessante trabalhar desse lado também com o lado de cada estrutura da sala em centímetros. Então, vamos fazer o seguinte. No lugar de trabalhar com 15 metros, porque a questão me dá... São 15 metros. No lugar de colocar 15 metros, eu vou colocar, na realidade, o quê? 1.500 centímetros. Deixa eu melhorar aqui. Vou botar mais para cá. Então, 15 metros. 1.500 centímetros. Já estou me sentindo a vontade para fazer essa transformação direto, mas, ó, está aqui, ó. Veja. Se eu estou saindo de metro para centímetro, eu estou andando duas casas para a direita, ó. Duas casas para a direita. Então, eu estou multiplicando por 100. Foi o que eu fiz. Só fiz multiplicar por 100. Cadê você? Está aqui, ó. Pronto. Multipliquei por 100. Então, 1.500 centímetros vezes a minha largura, também em centímetros. Fique claro isso, que já que eu estou usando para ficar centímetros quadrados, igual a 2.880 vezes 625. Pronto. Todo mundo em centímetros para ficar o resultado bonitinho, sem nenhum prejuízo, tá bom? Então, beleza. Calculei a área da lajota vezes 2.280, área total, que vai ser de 1.500 centímetros, vezes L. Primeiro passo, tentar limpar o máximo que eu puder. Tiro um zero aqui, um zero aqui. Beleza. Posso tentar simplificar? Claro. Dividindo por 5. Como? Esse cara, dividido por 5, eu encontro 30. 150, que está desse lado, dividido por 5. Sempre simplificando, pessoal. Sempre simplificando. Seja pessoal, loucura, o cara que não domina essa parte de simplificar, aí pessoal, desde o começo do curso, eu estou nessa história. Simplifica, 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 simplifica. Eu preciso simplificar porque a questão não termina as questões, elas são preparadas para você simplificar, então tem que ter. Não é mais uma opção, é uma necessidade, pessoal. Então, divide por 5, 30. Esse cara, dividido por 5, você pode observar que ele é múltiplo de 5, então dá para dividir sem problema. Dá 125. Pronto. Aí o negócio está melhorando, dá para simplificar mais, não se preocupe, não, espera aí, 30L igual a 288 vezes 125. Pronto, 30L 288 vezes 125. O detalhe, eu posso simplificar ainda mais? Posso. Observe, que eu acabei, mas na hora eu só estava vendo que dá para simplificar por 5. Vou de novo simplificar por 5. vamos, esse aqui para o 5, dá agora 6. E esse aqui para o 5, vai dar 25. Pronto. Estou dividindo os dois lados por 5. Tudo bem? 25. Ficamos, olha como está melhorando, ficamos com 6L igual a 288 vezes 25. E aí, você acha que ainda vai, já vai multiplicar? Não. Esse número, ele é divisível por 6. Então, para que eu vou multiplicar 288 vezes 25 para dividir depois por 6? Se eu posso dividir logo 288 por 6. E como é que eu sei que ele dá para dividir por 6? Porque ele é par, ou seja, é divisível por 2. E a soma dá 18, que é divisível por 3. Todo número que é divisível por 2 e por 3, pessoal, todo número que é divisível por 2 e por 3 é divisível por 6. Então, por que? Não multiplica. O cara vai pegar 288 e multiplicar por 25 para dividir por 6. não faz sentido. Divide logo, o número é menor, mais fácil. Vamos lá. Então, dividindo agora 288 por 6 fica 1, porque eu dividi por 6 esse lado e o 288 dividido por 6 dá 48. Agora sim, a largura em centímetros da sala passa a ser 48 vezes 25. esse é meu produto 1.200 centímetros ou seja, matando dois zeros 12 metros. Pronto. Largura 12 metros. Ok? Pronto. Achei a largura. Peguei a área da sala pelo cálculo da geometria base vezes altura ou comprimento vezes largura e igualei a soma de todas as alajotas. Achei o 12. Portanto, dá para fazer bem aqui nesse cantinho. Não dá o perímetro? Dá sim. Portanto, não precisa nem mudar o slide. portanto, o que é que eu posso garantir? Que o meu perímetro que é o que ele quer vai ser igual a 2 vezes o lado 15 ele quer em metros, viu? em metros 15 duas vezes ou seja, 15 aqui embaixo 15 lá em cima então por isso duas vezes lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Lado lado então duas vezes 12 conclusão o meu perímetro vai ser igual a 30 mais 24 54 metros esse é o meu perímetro beleza, 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 beleza resposta o item é 54 metros o meu perímetro começa matando a área depois joga para cá e consegue chegar o resultado essa é a questão de número 44 questãozinha chata travada mas que dá para desenrolar já estou agora me preparando para começar a questão 45 não posso perder tempo já encara 45 sem problema vamos lá ai 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 a questão 45 é uma questão fácil em termos de raciocínio mas o cálculo é chato mas eu vou fazer esse cálculo com você vou bora vou deixar você na mão de um terreno quadrado de lado medindo 87,3 metros será reservada uma parte também quadrada com lado medindo 12,7 metros para que seja feito um jardim a parte do terreno que ainda ficará disponível para outras finalidades após a construção do jardim tem área em metros quadrados igual a vamos imaginar assim desenho ó tá aqui tá aqui o terreno quadrado que pelo amor de deus ô negócio feio pronto tem uma partezinha aqui que vai ser para o jardim né pronto aqui o jardim beleza então vamos lá de um terreno quadrado de lado 87,3 metros então 87,3 metros 87,3 metros o que aconteceu? será reservada uma parte também quadrada com lado medindo 12,7 metros então esse pedaço aqui só esse pedacinho aqui daqui pra cá 12,7 metros pronto e esse pedaço aqui puxa 12,7 metros tá aqui quadrado legal beleza 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 a estrutura maior deixar o negócio aqui bem bonitinho pronto e esse lado aqui também pra você ficar bem seguro de que nós estamos falando de quadrado ok a área total menos a área do jardim acabou é esse o resultado da questão o problema como eu te falei a parte de cálculo ó logo finalizando a parte do terreno que ainda ficará disponível para outras finalidades então bota assim ó a área disponível tá disponível é na realidade a área total menos a área do jardim J tá aqui ó confere você concorda a área disponível o que ele chama de área disponível essa daqui ó ó área disponível pronto área disponível vai ser a área total do quadrado menos a área do jardim como são dois quadrados eu vou ter que calcular a área de ambos então a área do quadrado 87,3 que é o lado ao quadrado isso é a coisa que se faz rapaz dá um número com três algarismos menos a área do jardim olha o outro 12 por que não dá um número bonito rapaz muita maldade o cara diz assim a perna vai ganhar tão bem que vai sofrer agora pronto aí então ficamos com 87,3 metros ao quadrado a área total menos a área do jardim que é de 12,7 ao quadrado então essa é a única parte chata olha a única 87,3 ao quadrado aí você sente Thiago rapaz eu vou ter que calcular isso mesmo só assim eu sei que você está chateado fica preocupado mas eu posso até pensar em tentar melhorar o cálculo como? usando a aula que nós já tivemos lá atrás de produtos notáveis é a opção que eu posso usar como ferramenta para te ajudar como Thiago vamos lá porque senão você perde muito tempo eu nem sei se vai ser eu me ver a ideia agora explicando para vocês eu tive a ideia de usar aqui produtos notáveis para ver se eu consigo melhorar o cálculo que produto notável é esse quando você tem a ao quadrado menos b ao quadrado você pode desenvolver como a mais b que multiplica a menos b pronto a ao quadrado menos b ao quadrado eu tenho a mais b vezes a menos b está aqui o que vai acontecer você vai somar e vai subtrair então eu tenho 87,3 com mais 12,7 vezes agora vezes 87,3 menos 12,7 mais o que é difícil é encaixar o número nesse espaço pequeno que eu deixei porque eu não mudei logo o slide mas vai assim vai bora 87,3 mais 12,7 pronto vezes a mais b primeiro parênteses segundo é a subtração 87,3 menos 12,7 tá aí deu certo quando você soma o 87,3 com mais 12,7 para sua surpresa aparece o número 100 que vai ser multiplicado pela diferença 87,3 menos 12,7 74,6 daí eu tenho a área disponível como sendo igual a 7,4 6 mais 2 0 então duas casas uma vai para o 6 e a outra vai para o 0 então nós estamos falando de 7.460 metros quadrados com toda certeza sem nenhuma dúvida pessoal eu posso garantir que o grupo que preparou essa questão ele estava exigindo seu conhecimento em produtos notáveis com toda certeza olha o cálculo extremamente agradável para o camarada que observa produtos notáveis detalhe quando eu comecei a questão eu disse que o cálculo ia ser chato lembra? por que? porque eu estava preocupado e aqui do lado a calculadora para não perder tanto tempo às vezes fazendo passo a passo a não ser que seja um cálculo chato e tal então quando eu coloquei na calculadora eu não me preocupei em arranjar um artifício para facilitar o cálculo eu coloquei na calculadora já sabia a resposta beleza não tinha problema só que eu fiquei pensando poxa meu irmão eu quero fazer isso não dá prova isso é uma loucura pegar o 87,3 ao quadrado e pegar o 12,7 ao quadrado rola não o cara vai pirar vai endoidar aí eu disse peraí agora resolvendo com vocês quando eu montei eu disse rapaz produtos notáveis a diferença de dois quadrados então A ao quadrado menos B ao quadrado fica mais B vezes A menos B mostra o produto notável e uso quando eu uso bufo aparece a soma 100 então morreu é só deslocar a vírgula duas casas para a direita e o resultado fica extremamente agradável então pessoal com certeza ele estava exigindo o teu conhecimento em produtos notáveis porque senão tu vai perder muito tempo calculando isso aqui mas legal muito massa sacada muito legal a saída questão 45 ok vamos para o próximo vídeo a partir da 46 um forte abraço até mais tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho